Bom pessoal, quando eu estava falando da tuta absoluta, o atraso do tomateiro, então aqui a gente pode observar aonde ela está se escondendo debaixo da folha. Você pode observar aqui, não sei se você consegue ver ali, aonde ela está debaixo da folha. E é difícil de fazer esse controle, e isso que ela está na fase adulta aqui já. Então aqui, olha ali, está vendo, então essa é uma coisa muito difícil, ela se esconde debaixo da folha. Então para se fazer o controle, na verdade, tem que pegar toda ela debaixo, ou então se pegar no exato momento que ela está na fase larval, com produtos fisiológicos que poderiam destruir a lagarta e matar a lagarta. Então é difícil realmente fazer o controle dessa praga, porque o dano é altíssimo que ela ocasiona.